Olá pessoal, tudo bem? Uma receita hoje muito gostosa. Sabe o que dá para você fazer hoje? Sabe aquele dia que você não está afim de fazer um arroz, um feijão, uma comidinha assim? Se você fizer essa torta de legumes e servir com uma saladinha, meu Deus do céu, que delícia! Vai dar super certo, vai fazer sucesso aí. Todo mundo vai querer até a receita. E é facílima de fazer, gente, de liquidificador em menos de 5 minutos está pronto. Quer anotar a receita? Ah, não se esqueça que aqui embaixo na descrição do vídeo está tudo anotadinho. Então é mais fácil para você copiar. Mas eu vou passar mesmo assim, tá bom? Então vem cá comigo. Isso aqui é só o recheio, mas você pode modificar e eu vou dar dica, tá bom? Vou começar pela cenoura ralada. Uma cenoura média ralada, mais ou menos aí 200 gramas, tá? Rala no ralo grosso, certo? Bacon picadinho, eu tenho 100 gramas. Ou mais ou menos uma xícara aí de bacon picado. Uma latinha de milho, que você pode... é opcional, tá? Abobrinha, olha só, esse tipo de abobrinha, gente, eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Tá? É uma abobrinha assim, tamanho médio, não precisa ser muito grande também. Vai render mais ou menos aí 250 gramas. Tira aqui, tira aqui, lava bem ela, não precisa nem raspar. Aí pica assim, olha, bem picadinho, tá bom? Bem pequenininho. Você pode mudar também o legumes que você tiver aí em casa. Calabresa, quatro ovos já cozido e cortadinho. É alho, né? Dois dentinhos de alho. Eu tenho aqui chimichurri, ou pode ser pimenta do reino também, pra temperar. Salzinho, cheiro verde, é a gosto. Uma meia cebola grande, ou então uma cebola pequena, bem picadinha, tá? E eu tenho aqui também calabresa, que é mais ou menos 200 gramas de calabresa cortadinha. Acho que vai dar um gomo de calabresa aí, tá? Eu vou começar agora lá na panela. Como eu disse, você pode trocar o bacon e a calabresa até por carne moída, tá? Fica muito bom, que eu acho que combina bem com legumes. Já não aconselho fazer de frango com legumes, mas a carne moída fica legal. Bom, aqui eu vou começar então fritando o bacon. Deixa bem fritinho. Se quiser colocar um pouquinho de óleo, pode. Porém, gente, o bacon vai soltar uma gordurinha boa aqui, tá? Começa sempre fritando o bacon. Depois que ele estiver quase bom, eu já acrescento também a calabresa e frita mais um pouquinho. Fritou um pouco o bacon, já coloca também a calabresa e continua fritando. Depois de bem fritinho, eu já vou colocar o alho. Frita mais um pouquinho, joga a cebola. E aí, depois, gente, depois de fritinho, é misturando todos os ingredientes. Vou te dar uma dica. Deixa por último ali os nossos ovos, tá? Deixa por último, quando já estiver tudo prontinho. Que nem aqui, eu já coloquei o alhinho. Aí, dá uma fritadinha, que é super rápido. Hum, que cheirinho bom, gente! Quando ele levantou aquele aroma gostosão, você já coloca a cebola. E aí sim, é fritar um pouquinho mais, porque ela demora, né? Pra dar uma murchadinha. Fritou um pouquinho a cebola, já acrescenta também o legumes, né, gente? Eu vou colocar aqui, ó, então a abobrinha bem picadinha. E também a cenoura. Coloca tudo aqui. O milho também já pode colocar. Por último, vai ficar mesmo o cheiro verde, que é quando desliga o fogo e os ovos, tá? Mexe um pouquinho. Depois eu vou temperar com um pouquinho de sal e pimentinha. Agora, pessoal, vamos cozinhar isso aqui, pelo menos cinco minutinhos, mexendo e cozinhando a abobrinha, pra ela ficar bem refogada. Cinco minutos, gente, é o suficiente. Olha como que tá aqui, ó. Ela já tá macia, a abobrinha tá macia, tudo já cozidinho. Agora é a hora de temperar com sal. Então, ó, pitadinha de sal. Muito cuidado, pra não salgar, porque tem bacon, tem calabresa. Vou colocar também um temperinho. Aqui eu tô colocando chimichurri, tá? Pode ser pimenta do reino, o que vocês quiserem aí. E mexer um pouquinho, eu vou desligar. Aí sim, eu acrescento o cheiro verde e também os ovos. Mexe tudo e está pronto. E agora eu vou fazer a massa. Gente, olha só que recheio delicioso. Fala a verdade. Tá um cheirinho tão bom. Para a massa agora, eu tenho aqui, ó, 250 gramas de farinha de trigo, 70 gramas de amido de milho, 400 ml de leite, meia xícara de óleo ou 120 ml, tá? Três ovos, pitadinha de sal, um pouquinho de tempero, pode ser pimenta do reino ou chimichurri. E aqui eu tenho também 20 gramas de fermento para bolo e 50 gramas de queijo parmesão ralado, mais um bom queijo, tá gente? Um bom parmesão. Olha esse aqui, que delícia. Bem grande. Eu não costumo colocar todos os ingredientes aqui no liquidificador. Por exemplo, a farinha e o amido, eu gosto de deixar separado e movimentar com o fuí. Mas aqui, então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, o leite. Os ovos também, para bater tudo aqui. O óleo, já coloco tudo. O queijo parmesão ralado, também vai aqui. Gente, agora é bater por dois minutinhos. O resto, eu posso colocar tudo na mão, tá bom? Agora, gente, eu vou colocar aqui, ó, esse líquido, que eu bati lá no liquidificador, né? Coloca tudo aqui. E o restante é misturando na mão. Então, eu tenho aqui farinha, eu tenho amido de milho. Eu vou começar com a farinha. Pode ser farinha peneirada também. Coloca tudo de uma vez. E já coloca também o amido de milho. Mexe bem. Depois de tudo bem misturadinho, gente, eu vou colocar aqui, ó, pitadinha de sal. O sal, eu gosto de colocar sempre na ponta dos dedos, tá? Então, coloquei aqui. Um pouquinho também de temperinho. Pode ser chimichurri, pode ser qualquer tempero. Mexe um pouquinho. E agora sim, já vem o fermento. Fermento por último. Nesse caso aqui, mexeu, tá pronto. Massa pronta, depois de bem mexido. Agora é hora de colocar na forma e rechear. Eu tenho uma forma aqui, gente, olha, de 32 por 22. Mas pode ser 30 por 25. Não tem problema, tá? Tem cinco centímetros de altura. Tá untada aqui com desmoldante poderoso. Ou então, manteiga ou margarina, né? E polvilhada com farinha, tá? Vou colocar a metade da massa aqui embaixo. Vou colocar a massa. Aí eu vou espalhar bem. E agora é a hora de colocar esse recheio maravilhoso. Pode colocar tudo, gente. Quero deixar isso aqui bem recheado. E agora é só espalhar. Colocar o restante da massa por cima. Para finalizar, eu vou polvilhar. um pouquinho de queijo parmesão e, como eu disse, gente, um bom queijo parmesão pra não ficar um gosto muito forte. Eu gosto de comprar o queijo e ralar, aí ele fica bem gostoso. Pronto, forno agora, 190 graus, aproximadamente aí 30, 35 minutos. Agora faz o seguinte, espera assar, quando estiver bem coradinho, vai lá, espeta um palitinho. Se estiver tudo certo, bem corado, aí é só cortar, gente. Dá uma olhada agora nessa torta, que delícia! Vai bem com uma saladinha aí? Tchau, tchau! Depois de uma receita dessa, é curtir e compartilhar. Passa pras pessoas que querem aprender a cozinhar. Neste canal tá recheado de receitas e técnicas e aulas muito legais. Até a próxima receita, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!